...ordinário da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem a presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. ...relatores, com a palavra o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, passo a emitir aqui o meu parecer quanto ao projeto de lei nº 5.367, barra 2018, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, como autor, governador Fernando da Mata Pimentel. Projeto de lei nº 5.392, barra 2018, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, também de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. Projeto de lei nº 3.254, barra 2016, que dispõe a Semana Estadual dos Trabalhadores de Autoria do Deputado Salim do Sintrocel. Projeto de lei nº 3.730, barra 2016, que dispõe sobre o registro de dados pessoais e guardadores e lavadores de veículos no Estado. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Também projeto de lei nº 5.203, barra 2018, que instituiu o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio de Autoria da Deputada Marília Campos. Os meus pareceres contêm a redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação, senhor presidente. Em discussão, em votação, os pareceres que cada um, por sua vez, os deputados que aprovam permaneçam, se encontram aprovados. Com a palavra, o deputado Tadeu Leite. Presidente, projeto de lei nº 4.2828, 2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder pensões aos filhos de pessoas com rancenizes, projeto de lei nº 4.872, fixo percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público, projeto de lei nº 4.873, 2017, projeto de lei nº 4.931, de 2018, projeto de lei nº 5.429, 2018, projeto de lei nº 5.452, 2018. De 2018, todos esses, presidente, meu parecer, contém a redação final de suas proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Bem, colocamos em discussão, em votação, os deputados que aprovam, cada um por sua vez, permanecem como se encontram, aprovados. Segunda fase da discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, estou avocando a relatoria dos projetos, projeto de lei 3.900, de 2016, 4.597, 4.627, 4.824, 4.900 e, esse de 2017, 4.946, 4.971, 4.977, 5.010, 5.014, PL 5.040, 5.101, 5.113, o PL 5.140, 5.195, 5.214, o PL 5.225, 5.230, são projetos de utilidade pública e outros dando denominação. O meu parecer contém a redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a sua tramitação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Bem, cumprida a finalidade, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nobres colegas, dos nobres colegas e desconvocamos a reunião que foi marcada para as 14 horas e 30 minutos e também das 18 horas e fica convocada a ordinária de amanhã às 14 horas e 20 minutos determina a laboratória da ata, se encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.